Filipe Andreoli, Take 1 Bom dia Contra Mágico, bom dia convido aqui com o Filipe E aí Filipe também Prazer estar aqui com você Pô, obrigado hein Filipe Preciso Deixa o seu caso, bota a vinheta aí Bom dia Contra Mágico, bom dia convido com o Filipe aqui Filipe, e aí, como é que está a vida Filipe? Corrida, bastante corrida Agenda? Lutada Graças a Deus, amém né, amém Sim, tudo dá E o Angra, está legal? O Angra está, a gente está no meio da torneira de divulgação do último disco, que é o Omni A gente lançou em fevereiro Já fizemos aí uns quase 60 shows, ainda tem mais 40 e tantos shows Me parece que o guitarrista é novo e o vocalista não O vocalista está há 5 anos, que é o Fabio Leone italiano O Batera está há 4 anos, que é o Bruno Valverde Sei, muito bom hein Muito bom, é E o Marcelo Barbosa está desde o final de 2015 Ah, então faz tempo Faz tempo Pô, que legal né Filipe é um grande empreendedor, eu gosto muito dele Filipe, como começou a sua história com o Contra Baixo? Com 13 anos você começou a tocar, irmão? Com 13 anos Na verdade eu já tocava violão há uns 2 anos E teve uma banda na escola que se montou lá O pessoal ia tocar no festival da escola E claro que não tinha baixista Ninguém queria ser baixista Ninguém queria ser guitarrista E aí eles falaram Pô, você já toca violão, compra um baixo aí Vem tocar E o festival era dali em 2 semanas E aí eu tinha uma graninha que eu tinha ganhado de uma amiga da minha mãe Fui até o Doro, comprei um Dolphin Dolphin? Por 80 dólares na época Poxa O jogo de corda custou 20 Um quarto do preço do baixo da corda Mas em 2 semanas eu aprendi as músicas Mitei muito bem com o baixo e ainda cantei com o show Então foi um negócio bastante natural pra mim E me deu o incentivo de continuar Então a partir daí eu fui uma banda atrás da outra Banda de cobra Banda com amigos Mas tipo autodidata né? Total Na estrada Total, até os 17 anos eu fui autodidata E aí eu procurei o Chimba O Chama Que foi meu primeiro e único professor Três Chimba aí, um abraço Três Chimba, um abração pro Chimba Mas você sabe que o bacana, quando tu fala do Chimba O bacana é ser autodidata e depois estudar É Envolve muito o ouvido Exato A percepção, é muito legal Eu acho que isso é uma grande ferramenta Inclusive hoje que eu tenho várias bandas Ter uma boa percepção, tirar música rápido E memorizar música bem É fundamental Porque se eu não tivesse essa facilidade Eu ia sofrer muito pra tocar em várias bandas Repertórios diferentes Então esse ano por exemplo Eu fiz um monte de bandas diferentes Cada uma com repertório Se eu não tivesse essa percepção De facilidade de aprender e guardar música Ia ser muito É, além do Andra Do Andra ele é um side man né? Mas fala do Chimba Como é que foi estudar pro Chimba? Bom, o Chimba Eu tava naquela fase De frequentar bastante o Sousa Lima E vi o Chimba tocando lá com as bandas dele Com o Bip, com o Vogue, com o Dio Dio, aquela galera Dio, né? Dio é uma figura E o Dio dava aula pro guitarrista da minha banda Que era o Andra Nascimento E aí eu fiquei com vontade de ter aula com o Chimba Vi ele tocando bastante Mas eu tive assim uns 5 meses de aula com o Chimba 6 no máximo E de aulas quinzenais ainda por cima Que era o que eu conseguia pagar na época né? Mas foi fundamental porque o Chimba me preencheu várias lacunas de conhecimento de um autodidata né? Por isso que você vai meio que descobrindo sozinho E ele me deu os caminhos certos pra harmonia, improvisação, repertório, técnica também Me deu uma azeitada geral e aí depois eu parei e voltei a estudar sozinho de novo Mas já com uma base muito melhor Pô, bacana Na realidade você O avião tava voando, você pousou ele E começou a história né? Exatamente Mas nessa época Você também já pensava em ser um empresário? Na verdade não Na verdade o que eu queria era tocar, não queria saber de nada Quando eu cheguei ali perto dos 18 Aí o meu pai pressionou Faculdade E aí? Vamos estudar né? E eu tava numa de nem pensar em faculdade Mas ele me convenceu de que Ele me convenceu meio que obrigando De que eu precisava entrar na faculdade E eu entrei na faculdade de administração da PUC Né? E eu fiz ali por 3 anos E saí só quando eu entrei no Angra E aí realmente ficou enviado de continuar E no meio do caminho, no meio desses 3 anos Eu ainda tive um lapso de querer estudar música na faculdade Tranquei a administração Fui pra faculdade de música Mas também entrei numa outra turnê Com o cantor do Iron Man e o Paul Diano Que também perdi uma hora de falta Ah que legal E aí voltei pra administração O que eu voltei entrei no Angra Demais né? É Vem cá, me diga uma coisa Hoje, hoje Quantas gigs você faz? Com quem você toca hoje? E melhorando ainda mais a pergunta Você gravou com quem já? Da cena? Olha Muita gente Especialmente da área do rock Guitarristas Acho que quase Todos Dessa Geração do Kiko Do Eduardo Amor Já toquei com o Frank Solari Já toquei com Um monte de Com o Sidney Carvalho Com o Roger Franco Na 4 Action né? As minhas gigs principais são o Angra O 4 Action Que eu vi muito legal Fui na gravação do DVD Exato Quando vai sair? Ah, acho que até o fim do ano sai Bom demais Bom demais E com o Aposando Batera Eu tenho uma outra banda De Thrash Metal Chamada One Arm Away Que é com o pessoal mais dessa onda E tenho também um outro projeto Que eu toco com um cantor Chamando Rog Rossi Uma banda chamada Recall Que é mais hard rock Mas também Vira e Mexe tem uma gig Toco no projeto solo do Kiko Vira e Mexe toco no projeto solo do Rafa Do Angra também né? No Bittencourt Project E já entrei com um bocado de gente aí Que legal Esse é o Felipe gente Mas eu vi uma gig com ele Que eu fiquei Um dia eu entrei na escola da EMT Falei ó O Felipe e o Kiko estão tocando aí Com o Batera americano né? Que é o... O Bird of the Night Australiano né Australiano O que que foi aquilo hein? Ali o bicho pega Não, o bicho pegou Parabéns Eu tava lá meu Eu vi Obrigado Eu fico contente quando o Brazuga consegue Passar o oceano e... Tem um destaque né? Sim Porque a gente tá muito afastado né? Não muito Mas sempre tá afastado né? A gente sempre é latino né? É, exatamente E tem uma panela que se forma Nesses países Nos Estados Unidos por exemplo Erlei é uma panela Nova York é outra panela National é outra panela A gente fica meio de fora Porque pra fazer parte dessa panela Você precisaria estar lá Tanto é que tem um monte de brasileiros migrando pra fora né? Muitos guitarristas especialmente Iam morar nos Estados Unidos etc Mas é bacana como você disse Quando a gente consegue ter contato com essa galera E ir bem na gig E ter um feedback bom desses caras Que tipo Pô foi legal Que prazer etc Tocar no Virgil é assim Tipo aperta os cintos E um, dois, três Te vejo no final Muito legal Muito cara Muito bom Cara é muito bom né? É E é um desafio tocar com ele Porque ele tá constantemente te desafiando É Mas eu vi ele Você tava tocando Ele tava grudando em você Eu vi Vem cá E Qual os países que você já tocou Com o Angra Ou com outras gays? Eu já toquei em uns Trinta e quatro países diferentes Não vê O cara não é brincadeira Mas E o Japão? Fala no Japão O Japão é o mais especial De todos esses países Porque O Angra Pra começar O Angra tem um posicionamento No Japão Muito privilegiado O Angra é uma banda grande No Japão Comparativamente maior Que no Brasil Então A gente tem um tratamento Mega ultra vip No Japão Mais a educação das pessoas A limpeza A organização Né? Serenidade São sérios É E assim As pessoas tem palavra Né? No Japão Horário Nosso horário Vocês sabem que no Japão É Tão feio Quando chega atrasado Chega muito cedo Então o que o pessoal faz? Eles chegam dez minutos antes Fica paradinho na porta Quando dá horário ele entra Assim É uma educação Uma vez eu fui tocar lá com o Kiko E o Kiko Ele é um cara super exigente Assim Com o setup Com o palco E ele às vezes acaba reclamando bastante Não Um pouquinho né Kiko Um pouquinho Quando dá alguma coisa errada E aí a gente tava lá Primeiro show Equipe completamente nova Passando som E tava tudo tão certo Tão lindo Que a gente terminou uma passagem muito mais rápido Do que a gente achou que ia terminar E aí A gente foi pro camarim esperar a hora do show lá Né? E o Kiko falou Pô Aqui tá tudo tão certo Que não tem nem do que reclamar Isso é bom né? Então o pessoal é muito profissional Eles vem e tiram fotos desse equipamento Fazem rotações Eu tive em 80 Eu fiz uma trilha de 28 shows E Chegamos pra fazer Conhecemos a equipe Montagem Roses O pessoal tava assim Falou pra mim O cara Mexe ai no baixo Como você gosta? É assim Como é que você foi em tua pernadeira? É assim É uma gig Música brasileira Gal Costa né? Não era funk Nem rock Nem nada Meu Os 28 shows Eu chegava a tocar Tava tudo igualzinho Não Impressionante E assim Quando a gente pega A equipe local Que eles fazem esse primeiro dia De entender o seu setup E ai o cara do monitor entende o que você quer no monitor No dia seguinte Ele faz melhor do que você mostrou pra ele Porque ele pega o organismo Ele faz o cabo de um jeito diferente E a posição do negócio vai estar melhor Porque ele observou o chão Ele observou que de repente A posição do organismo poderia ser melhor Ele melhora o que você fez E tá na posição de pois não né? Hã? Pois não Ele fica pois não Não Super assim Realmente é um lugar muito diferenciado Bom Eu vou olhar o Felipe agora E o disco solo? O disco solo é uma coisa que tá nos meus planos há muitos anos E que infelizmente Ou infelizmente Eu nunca encontro tempo pra parar e fazer Ah Tem que fazer Eu tô emendando um projeto no outro Mas é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer E pretendo fazer o mais breve possível De repente terminando essa turnê do Angra agora seria uma boa hora A turnê como se tá tá no meio da turnê ou vai começar? Exato A gente vai até novembro desse ano A gente recomeça no ano que vem Mas vão tocar aqui no Brasil? Fora ou? Ó Agora em agosto a gente vai terminar Brasil Aí em setembro a gente vai pros Estados Unidos Faz 32 datas, Estados Unidos e Canadá E a gente volta, fica uns 10 dias Depois vai pra Ásia Aí faz Japão, Coreia, Taiwan e possivelmente Tailândia Aí volta pro Brasil Continua fazendo um pouco do Brasil e para Pra finalizar Muito legal, muito legal Pra uma banda brasileira isso é top Dá pra ficar bem feliz Bom Felipe, o objetivo aqui do Bom Dia Convida É você passar um exercício Simples Pra quem tá do outro lado E de repente tá esperando isso Não tem condições Valeu? Você passa o exercício? Claro O exercício que eu vou passar hoje pra vocês é o seguinte Ele é um exercício que eu faço em cima de uma escala Certo? E eu uso grupos de notas pra avançar em cima dessa escala A escala que a gente vai usar hoje é a escala de Lá menor Saindo aqui da quinta casa da corda Mi Se você não toca com cinco ou seis cordas Basta você ignorar essa corda que é o Si e essa corda que é o Dó Certo? Eu vou tocar nas quatro cordas aqui de dentro Então, a escala que eu vou usar é essa aqui Lá menor O exercício vai ser o seguinte A gente vai pegar grupos de quatro notas pra avançar sobre essa escala de dois Então, partindo aqui do Lá Que é a primeira nota da escala Vou fazer quatro notas Aí da próxima nota que é Si mais quatro notas Aí da próxima nota que é Dó Aí do Ré Aí do Mi Aí do Fá Aí do Sol Do Lá de novo E pra fechar, do Si mais uma vez E a gente vai voltar da mesma forma Então, faço sempre quatro notas E aí eu vou da próxima nota E faço mais quatro notas Certo? Se você decorar o shake da escala Você nem precisa pensar necessariamente em cada nota Então, fazendo o exercício Num modo mais fluido Vai ficar assim Então, vamos lá Tchau 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 Aí, aumentando um pouquinho a velocidade Esse exercício é legal porque você vai trabalhar digitação Você vai com isso também poder memorizar as escalas Sair um pouquinho daquele padrão linear só de ir e voltar Você pode adicionar padrões mais interessantes no seu plane E o ideal é que você faça isso sobre toda a extensão da escala Sobre todas as escalas Certo? Essa é a dica Bem, pessoal Que exercício bacana do Felipe Felipe, obrigado Eu estou aqui com esse grande baixista Felipe 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 Andrioli 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 Pô, obrigado Felipe Achei demais E tem um curso rolando aí, né? Tem, tem o meu curso online de modos gregos Quem quiser saber mais sobre o curso Basta entrar no meu site FelipeAndrioli.com Lá tem todas as informações Tem esse curso Tem um curso de técnica também Que chama Extreme Base O site é xbase.com.br E é um negócio bem bacana Porque esses cursos dão oportunidade De pessoas de lugares longínquos do Brasil Ou até do mundo, né? Ter aula comigo Que é uma coisa que normalmente Só pessoas de São Paulo tem a oportunidade E ainda mais com uma agenda dessa Eu nem aula estou dando, né? A única maneira que a gente tem aula É essa aí mesmo Então, não falamos do equipamento Do baixo História desse baixo de seis cordas Não Esse aqui eu peguei Peguei agora em janeiro da Nemo Com a Ibanez É um BTB1906 Cartação Aguilar Pre-Ibanez mesmo Cordas da Dario Aí o meu querido Frex Reps da Groove Gear aqui E o que você usa de pedais? Você usa bastante pedal Bastante pedal Estou usando os pedais Eu uso o cérebro da Boss Que é o S5 Sei Que ele controla todos os pedais Você tem um que é mortal Que eu não tenho Ainda vou ter O SY300 Esse você tem Não, não, é outro É outro O S8? Não, vai falando Bom, aí eu tenho o Darklass Os pedais do Darklass Tem os pedais da NIG também Que eu uso bastante Tem o meu pré-assinado inclusive da NIG Que é muito legal Já testei Que é o Base Plus E o que mais? Aí eu tenho também Na pedaleira Deixo o meu Transmissor da Shure Sim Que é bem bacana Aí eu uso os cabos da Planet Waves Que também é da Dario Amplificador estou com o Aguilar agora Super legal Fechei esse ano Parabéns Isso aí Com o Aguilar bem legal Gente ó, dá certo ó Brasil, dá certo É Vamos firme que dá certo É, vai certo O que mais? Os fones eu uso da Xtreme ears Aí tem o case da Capcase Tem uma porção de empresas legais me apoiando Com empresas de software também Com a Ika Multimedia A Avid Que faz o Pro Tools Estou fechando com a Focusrite Também agora no esquema Com as placas de som Que legal Tá bem bacana Bom, esse foi o Felipe Felipe muito obrigado Meu Deus que te ilumine Obrigado Obrigado mesmo Prazer estar contigo Mas ele vai tocar com a gente aqui tá? Manda ver o que você quiser Felipão Obrigado 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 Obrigado